Já faz mais de trinta anos que vado pelos oceanos sempre a pensar Numa tartaruga de pente, de rosto sorridente que pensa em namorar Sozinho vejo as estrelas, preciso de uma para me guiar Penso numa praia escura, quem sabe ela estará por lá Onde é que está minha linda tartaruga? Do mar viajei o mundo inteiro pra com ela encontrar Onde é que está minha linda estrela? Do mar viajei o mundo inteiro pra poder te abraçar Já faz mais de trinta anos que vado pelos oceanos sempre a pensar Uma tartaruga de pente...